estamos lá na hora que tem que começar hein Eita que delícia seja bem-vindo seja bem-vindo ao pior canal do YouTube com a pior não vou dizer que a pior mas é o seguinte aí ó saiu hoje o preço da XRE 300 Saara hoje foi anunciado né hoje black fraude né o dia da black fraude foi anunciado hoje dia 24 de novembro de 2023 dia da black fraude né a Honda escolheu o melhor dia para poder anunciar o preço dessa moto maravilhoso viu o pessoal da Honda vocês foram muito inteligentes viu parabéns vocês fizeram jus mesmo ao dia mas é isso aí tá bom mas é o seguinte galera eu hoje eu vou tirar esse nariz e eu vou falar bem sério com vocês vou conversar bem sério porque geralmente eu faço a palhaçada eu faço a papagaiada toda né eu faço toda essa encenação para chamar atenção de vocês de assuntos muito sérios de assuntos de mercado de assuntos que que interessam a a todos né todos nós que somos motociclistas né então essa é uma forma eu com esse nariz aqui de palhaço que você aí usa todo dia todo dia todo dia se eu sinaliza aqui eu acabo transformando e chamando atenção transformando esses o corte ou a live o que quer que seja é numa forma muito mais lúdica engraçada para a gente poder engolir esse sabor amargo que a gente acaba vendo no nosso mercado de motocicletas então hoje eu quero falar muito sério para vocês todos que estão assistindo sobre os preços praticados pela ronda principalmente o preço da saara né e e me preocupou muito porque agora a ronda chutou o pau da barraca e ela foi por tudo ou nada esses preços eles explicam muito de como a ronda tá se posicionando no mercado e o que ela tá buscando nesses próximos anos eu e alguns colegas estávamos apostando entre 25 990 e no máximo 26 990 chegamos perto né a versão standard 27 e 90 a versão intermediária que é a rali 27 690 rali essa do meio tá é a cor vermelha que tem 10 cavalos a mais essa é a versão rali que tem 10 10 cavalos a mais essa custa 27 mil 690 esta versão standard que eu falei primeiramente né 27.090 essa versão aqui eu tenho certeza que muita gente vai comprar pela cor né infelizmente a ronda ela ela trava né algumas pessoas têm que comprar uma cor mesmo pagando mais caro mais barato mas tem muita gente que gosta de moto preta né e também moto vermelha elas vão seguir mais para esse modelo a ronda ela acabou optando em colocar somente uma cor que é a cor bege eu adoro essa cor achei essa ficou linda essa versão ficou 28 mil 650 de acordo com alguns inscritos que hoje já me mandaram algumas informações de preço de de um inscrito daqui de salvador 36 mil 390 né quase 10 mil reais a versão rali tá 36 mil 390 essa versão aqui em salvador e não duvidem tá a versão topo a versão adventure ela com certeza tá chegará aqui no nordeste por 38 mil reais até porque a versão rali anterior né da xre 300 da versão anterior ela já era vendida aqui em salvador a 38 mil 38 mil na época esses mesmos 38 mil você compraria uma bmw g310 gs com 34 cavalos 10 cavalos 9 cavalos a mais que a antiga xre 300 tá chico e por que que então você disse que a ronda deu solda se ela tá colocando fazendo all in one né colocando todas as cartas na mesa porque ela sabe que a partir de agora ela em alguns pontos do brasil em alguns locais do brasil ela vai ter dificuldade de vender essa moto por questões de segurança os amigos do alheio e essa moto é a moto mais roubada da categoria praticamente todas as capitais do brasil a xre 300 ela já é a moto mais roubada da categoria isso faz muita diferença pro caboclo decidir comprar uma moto dessa porque o seguro ele fica muito caro então a ronda ela sabe que esse preço ele será pago por pessoas que moram nos rincões do brasil por pessoas que moram no interior e não nas grandes capitais e por e por pessoas que não tem consciência de valor de dinheiro mesmo educação financeira e que fazem consórcio essa moto estou cravando pra vocês ela sequer vale 28 mil 650 ela não vale esse preço tá é uma moto que eu eu gostei tá eu gostei mesmo e uma moto que me agrada e que me atenderia mas por todos os motivos que eu citei valor do seguro segurança é segurança minha contra os amigos do alheio tá e o valor do seguro essa e o preço de aquisição essa moto ela é totalmente fora da minha realidade porque existem opções muito mais interessantes para se comprar do que uma xre e o que é uma lástima é uma pena porque a ronda ela não vai para o jogo ela vai subir o sarrafo para fazer com que as outras marcas subam o sarrafo também então essa é a jogada da ronda ela vai forçar o preço para cima para as outras marcas caírem na pilha e subirem o preço também porque eles mostraram e apresentaram pessoal do da de relações públicas da ronda eles informaram que a ronda aumentou a quantidade de concessionários do brasil que é louvável para 1230 concessionários então entendam que isso é uma forma de subir o sarrafo fazer com que as outras sigam o líder e que com certeza essas outras montadoras que elas não têm potencial para subir o preço e tancar a ronda elas vão quebrar a perna elas não vão conseguir vender porque todas as outras comem a pilha todas eu garanto a vocês tá então se o líder sobe o preço elas vão junto subindo o preço e o que acontece muitas dessas montadoras que sequer tem 1% de mercado elas se dão mal porque elas não têm uma rede de concessionárias grande que possa atender e sequer tem uma logística para poder atender um potencial e sequer tem força para entregar uma quantidade de motos como a ronda tem então entendam a ronda ela faz essa jogada de chutar o pau da barraca e subir o sarrafo para que todas sigam o líder mas existem alguns players que sinceramente na minha visão não tem interesse nenhum de peitar a ronda eles sequer tem interesse de ser uma marca popular primeira primeira marca que eu posso dizer para vocês que está com preço e com certeza vai entrar no jogo em alguns locais é essa aqui tá a triumph a triumph com a scrambler 400x e a speed 400 e respectivamente nos valores de 34 mil e 30 mil a triumph não tem interesse nenhum de vender moto para o povão ela não tem interesse nenhum de popularizar suas motos não pensem que essa moto é uma forma da triumph se tornar uma marca povão ou uma moto acessível para pessoas que não tem condições financeiras não é isso a triumph ela quer aumentar sua base instalada e ela quer utilizar essas duas motocicletas como porta de entrada para outras motocicletas do seu catálogo então é uma porta de entrada é uma forma de você acessar a marca que não tem interesse de peitar a ronda sequer tem interesse de ser uma marca popular a manutenção dessas motos é uma manutenção cara será uma manutenção cara mas é uma forma de atrair esse público e aí você pensa caramba onde tem triumph e eu repito não a ronda ela tem 1230 concessionários no brasil e principalmente no interiorzão triumph você só vai encontrar nas cidades com as cidades do sudeste com muita com a população grande e nas principais capitais do brasil sendo que sequer tem no nosso querido norte do país né poucos poucas capitais do norte possuem triumph o que é uma lástima né e ela não tem interesse nenhum de peitar a ronda mas com essas motocicletas ela consegue entregar muito mais porque são motos com 40 cavalos com acabamento premium com uma moto com controle de tração e tudo que você imagina numa moto de baixa cilindrada tudo que você nunca imaginou numa moto de baixa cilindrada pelo preço de uma xre 300 saara a gente vai para uma segunda marca que também não tem interesse nenhum de se tornar uma marca popular cada vez mais vem se afastando das pessoas principalmente da classe média e querendo se tornar uma marca diferenciada, exclusiva e cara que é a royal infield essa que é a himalayan 452 ou 450 sequer foi lançada no brasil acabou de ser lançada na índia perspectiva dessa moto vir para cá para o brasil é no final de 2024 né final mesmo ou seja daqui a um ano essa moto ela provavelmente provavelmente será lançada no brasil uma moto com 40 cavalos 4 kg de torque uma moto aí uma trail com muita novidade e em tese mais confiável né uma moto pesada uma moto com manutenção cara virá com manutenção cara porque royal não tem manutenção barata e uma moto aí que provavelmente especulando ela poderá chegar aqui no brasil entre 30 e 35 mil reais não acredito e eu estou especulando que essa moto venha abaixo dos 30 mil reais mas é uma especulação e mais uma moto agora a gente vem mais para uma realidade popular para nh300 da dafra que é uma moto não é uma trail é uma crossover é uma moto baixa mas é uma moto com 25 cavalos uma moto que tem um potencial muito bom uma moto que não é visada uma moto que tem um seguro baixo e muitas pessoas principalmente na cidade de são paulo estão optando por essa moto por ela não ser visada ela ser uma moto que atende tanto nos urbanos quanto em viagens por ter 25 cavalos e um preço sugerido de 24 mil reais sendo que eu já vi essa moto sendo vendida no máximo a 27 mil reais no estado do rio de janeiro então a moto que ela fica variando o preço entre 24 e 27 mil reais e uma moto acessível não estou dizendo que é barata mas é uma moto aí de 25 cavalos não é uma trail mas ela funciona basicamente como uma moto de múltiplo propósito dá para rodar na cidade com economia dá para viajar com conforto e segurança ABS nos dois canais refrigeração a água diferente da da Saara 300 que mantém aí o motor arrefecido a ar e óleo né lembrando as duas as duas anteriores as três anteriores né as duas da Triumph e a Himalayan também são motos refrigeradas a água essa moto ela tendo um seguro mais barato a NH300 tendo um seguro mais barato e tendo aí um custo de manutenção aí obviamente um pouco mais caro do que a Saara pelo fato de ser Dafra não é barata a manutenção mas ela é abaixo de uma Royal muito abaixo de uma Triumph e acima da Honda então a NH300 uma moto aí por praticamente 10 mil reais a menos você consegue comprar uma moto que vai atender a sua necessidade para fechar não é uma Trail mas vocês já vão com certeza vocês imaginam eu não podia deixar essa moto de fora por incrível que pareça teve aí uma premiação que premiou esta moto como Trail do ano uma coisa mais estranha que eu já vi essa moto ela é uma Naked é uma moto que não tem custo de suspensão longo que é a Dominar 400 ela vem com acessórios para deixá-la aí com uma cara mais sei lá aventureira rodoviária ou algo do tipo ela nunca foi e nunca será uma moto Trail muito menos uma Crossover ela é uma Naked com vários acessórios para dar uma cara de moto de múltiplo propósito mas ainda assim é uma moto com basicamente a mesma tecnologia empregada com algumas diferenças lá das Triumph porque é fabricada também pela Abadiade as duas da Triumph é uma moto aí que você vai pagar pelo menos 10 mil reais a menos do que as da Triumph e você vai ter uma moto do mesmo fabricante com a mesma qualidade obviamente que não vai ter a mesma eletrônica não vai ter controle de tração e outros itens que as Triumph tem mas é uma moto que você vai poder viajar vai poder rodar na cidade e você vai poder fazer tudo isso com muita economia porque o custo de manutenção dessa moto é o menor de todas as outras é o menor custo de manutenção e aí vem o maior absurdo a Abadiade ela consegue trazer uma Dominar 400 por 25 mil reais com custo de manutenção inferior a uma moto da Honda de 25 cavalos 24.8 cavalos então a Abadiade ela consegue mostrar para o público brasileiro que dá para trazer moto boa moto com um potencial tremendo aqui no nosso país por um preço muito acessível e eles estão mantendo um preço muito popular a praticamente 12 meses mês que vem a Abadiade ela vai completar um ano de Brasil então eles conseguem manter um preço desse a 12 meses eles tiveram um aumento da Dominar em um ano de praticamente 900 reais mil reais né e eles continuam mantendo o preço de site então não é um preço de Cinderela você vai comprar por esse preço quando você for num concessionário Abadiade além de você ter uma manutenção bem mais barata Abadiade ela consegue entregar isso obviamente que Abadiade ela está sendo subsidiada aqui no Brasil Abadiade Índia ela está apostando todas as fichas aqui no Brasil está fazendo muita está tropeçando bastante está cometendo muitos erros mas são coisas que eu acredito que eles consigam resolver no decorrer desses próximos 24 meses e aí vamos fechar aqui na Saara 300 o que eu penso dessa moto essa moto ela não vale o preço ela vai ser vendida para algumas pessoas que realmente não tem opção tem pessoas que não vão ter opção de comprar uma moto de outra marca por 400 km 500 km sequer terão uma Yamaha como opção e infelizmente essas pessoas elas vão se submeter a pagar preços absurdos porque lá a Honda está então a Honda ela tem a competência e o seu valor de estar nesses rincões de conseguir concessionários que invista na marca e venda motos ela tem a competência de conseguir produzir motos e entregar essas motos porque a gente sabe que a gente está tendo uma seca lá no Amazonas e a Honda ainda assim ela criou seus métodos de escoar suas motos porque ela investiu nisso enquanto a sua maior rival entre aspas porque rival não tem nada sequer conseguiu produzir arrumar uma solução para poder escoar suas motos e simplesmente informa que teremos atrasos de acordo com os próprios da Yamaha eles afirmam que terão atrasos porque eles não investiram em como escoar a produção enquanto a Honda ela continua mantendo sua produção e desenvolveu meios próprios para poder escoar essa produção exatamente porque tem muito concessionário esse é o ponto que vocês tem que enxergar por mais que a gente fique louco com a Honda com os preços o abuso o descaso e a forma absurda como ela trata o brasileiro principalmente o brasileiro que não tem a opção mas ainda assim ela vem distribuindo moto ela não para o trem a locomotiva da Honda não para e os caras continuam investindo e qual é a força que você tem você que está aí me assistindo agora qual a força que você tem para você não se submeter a isso não compre mesmo que você more num rincão nos rincões no interior que você não tem opção não compre compre uma moto usada vá numa outra cidade você tem o direito de comprar em outro lugar ou compre uma outra moto se você realmente acha que o valor é absurdo não se individe não dê um passo além e compre uma outra motocicleta mas não compre simplesmente porque Honda é Honda a Honda ela abusa de você que mora no interior o preço dessa moto sequer vale e outra coisa que eu quero dizer para vocês a Honda ela também não está muito preocupada com o consumidor brasileiro que vai pagar a vista ela está mais preocupada com dois fatores duas circunstâncias que pesam muito para a Honda e que talvez muitos de vocês um é óbvio que é o consórcio que vocês sabem que Honda desde 2020 ela focou praticamente todos os esforços dos concessionários nos consórcios para que venda a moto no consórcio porque o brasileiro deixou de ter crédito deixou de ter dinheiro perdeu o poder de aquisição de compra por causa do C19 desde o C19 e a Honda ela entendeu o consórcio como uma forma de vender moto e continuar mantendo a máquina girar e lucrando muito e ainda assim tendo um tempo para poder montar a moto ou seja ela vende o consórcio para a pessoa e a pessoa ainda tem que esperar três seis meses para receber ela ainda tem uma forma de respirar aliviada até montar a motocicleta até entregar a moto é maravilhoso enquanto isso o credor está lá pagando o boletão do consórcio e o boletão do consórcio aumentando cada vez mais que a moto aumenta então é uma mina de ouro para a Honda eles entenderam isso não somente a Honda como muitos varejistas leia-se a Magalu que entendeu que vender o boletão vender crédito assim como o consórcio é muito mais vantajoso do que você vender o produto à vista então a Honda sacou isso e ela virou todo o foco de vendas para o consórcio esse é o primeiro ponto o ponto mais óbvio e um outro ponto que eu vou fechar no raciocínio mesmo agora é que muitas pessoas não se tocam mas estas motocicletas esta motocicleta em específico a XRE é uma motocicleta extremamente utilizada pelas forças de segurança pública do Brasil essa motocicleta é muito utilizada por frotistas pelo estado pelos estados e é uma moto a Honda ela entra em licitações para vender e a Honda é uma das poucas montadoras se não a única que tem força de produção força fabril para poder entregar uma quantidade que um estado precisa para a sua força de segurança ou que uma empresa necessite para empregar na sua frota vocês entendem então a Honda ela não pensa somente então não pensem que a Honda ela só visa o usuário final você consumidor varejo não a Honda ela vê também as licitações frotistas então a Honda ela entende que essa moto mantendo a margem de lucro mantendo o custo operacional baixo ela consegue maximizar o lucro e vender muito bem para forças de segurança para vender para frotistas e manter aí seu poder de vendas e sua lucratividade alta então se a gente ficar observando somente olhando para o nosso umbigo a gente nunca vai entender o porquê das coisas é muito mais complexo e eu respeito você como audiência você como ser pensante por isso que eu faço esse conteúdo eu tento explicar ao máximo os motivos que levam a montadora a manter uma moto sem tantas mudanças e com um motor não muito potente como a gente esperava e a Honda ela simplesmente ela deu o sodas jogou deu o chute no pau da barraca subiu o sarrafo para ver quais são as montadoras que vão cair nessa arapuca vão subir o preço e a Honda ela continuará aí mandando no mercado e a gente sem conseguir acessar motos só um off topic e uma curiosidade a Yamaha ela vai vender Lander eu prometi que eu ia falar isso sabe porque a Yamaha vai vender Lander ainda? porque ela sabe que a Honda nesse ano de 2024 ela não vai estar 100% na linha de montagem da XRE Saara da Saara 300 ela sabe disso ela sabe que a Honda ela vai estar com a linha de montagem ainda a 50% 40% e acelerando no segundo semestre assim como eles fizeram com a CB300F a Yamaha é uma empresa peixe piloto ela come o resto do tubarão a Honda é o tubarão e a Yamaha ela fica lá do lado do tubarão comendo o resto que o tubarão não quer então enquanto a Honda não acelerou a produção da CB300F a Yamaha aproveitou para vender mais 250 a FZ25 e aí o que aconteceu segundo semestre a Honda acelerou a produção da CB300F a Yamaha voltou ao seu lugar de segunda posição peixe piloto comendo o resto da Honda então a partir do segundo semestre de 2023 a Yamaha voltou ao seu lugar de inexpressividade e assim será com a Lander no primeiro semestre de 2024 a Yamaha vai comer o resto da Honda que a Honda não vai poder atender porque vai estar no início de montagem dessas motos a linha de operação vai estar aí a 40, 50% e o peixe piloto e a Yamaha vai ficar lá comendo os restos vendendo o Lander apertando até onde dá até o final do ano quando eles colocarão o catalisador feito nas Pleiades ou de Orion catalisador extraterrestrico e poderá ser instalado na Lander ou na FZ25 ou lançarão alguma moto cabriocrática sei lá enquanto isso eles vão espremer comer os restinhos que a Honda não quer e aí no segundo semestre a Honda dá um cacete neles e aumenta a produção da Saara 300 a falta de concorrência no nosso país causa tudo isso também então quando a gente não tem concorrência quando a gente não tem empresas investindo no Brasil a empresa que está dominando e que manda no mercado ela faz ela pratica esses abusos e aí tem várias coisas que fazem o nosso país não avançar falta de industrialização falta de incentivo para novas empresas virem para cá insegurança jurídica altos impostos e tudo mais as leis também que são muito protetivas que evitam que empresas venham para cá e queiram investir no Brasil então nosso país é um país muito peculiar é um país que parece que quer manter o status quo forças ocultas querem manter a estrutura do jeito que está pessoas que são sensíveis este canal não é para vocês você que é muito sensível você que tem sensibilidade você que tem gatilhos blá 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 esse canal não é para você tá? desliga vai dormir e aí e aí Legenda Adriana Zanotto